Em 13, processo 48.500, 6.645, 2010 e 21, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia S.A. Em face do alto de infração 1004 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido os artigos 14, 15 e 16 da resolução normativa 63 de 2004, bem como o artigo 2º da lei 9784 de 1999. Diretor relator, Jouto André Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. A ANEL, por meio do despacho 2528 de 2013, prorrogou o prazo para a implementação da segregação das atividades da CEROM em 18 meses para a conclusão do processo até 22 de outubro de 2012. Em 1º de agosto de 2013, a SFF lavrou o alto de infração nº 1004, aplicando a CEROM multa de R$ 213 mil, aproximadamente, pelo descumprimento da obrigação de segregar as atividades de geração relativa a PCH a Rio Vermelho. A tabela 1 apresenta não conformidade. Então, foi a conformidade 1. Descumprimento da obrigação de desverticalização tinha-se o prazo, limite 22 de outubro, e até aquela data, transcorridos os 18 meses, a PCH a Rio Vermelho não tinha sido desverticalizada. Atividade de geração em sua plenitude. Então, foi atribuído multa grave, grupo 4, no valor de R$ 213 mil, aproximadamente. E, resignada com a atuação, em 21 de agosto de 2013, a CEROM interpôs recursos solicitando o arquivamento do alto de infração. A recorrente alegou que não havia indícios de prejuízo decorrentes da infração, nem foram constatados dano ao usuário, nem aos serviços. Além disso, ponderou a CEROM que a PCH a Rio Vermelho não concluiu o processo de regularização da outorga, que a CEROM buscou alternativa de menor custo, mediante a constituição de empresa geradora no estado do Amazonas, considerando a necessidade de desverticalizar os serviços de geração de outras empresas de seu grupo nesse estado, e o fato de haver geração própria, proporcionou ganhos ao seu balanço energético. Em juízo de reconsideração, a SFF não conheceu do recurso interposto fora do prazo e manteve a multa ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Tiago Vilar do Morreira, representante da CEROM. Senhor diretor e seu procurador-geral, seu secretário-geral, bom dia a todos. Como bem dito pelo diretor, relator, doutor André, trata-se de uma multa aplicada por falta de transferência de ativos da usina PCH Rio Vermelho à empresa de geração. Ocorre que, como muito bem dito também no relatório, que a outorga desta usina PCH Rio Vermelho ainda não está finalizado. E que, em razão disso, por orientação da própria ANEL, por meio do memorando da SCG nº 637, esta usina não foi incluída no processo de desverticalização da empresa Amazonas Energia. Em razão disso, a empresa não pode ser punida porque não infringiu ao entendimento dela mesma comando legal, desde que não houve a outorga ainda da usina e que esteve fora do processo de desverticalização única e exclusivamente em razão deste fato e de uma orientação da própria ANEL. Por fim, senhores diretores, a empresa requer a juntada de procuração para esse advogado tendo em vista o ingresso no feito apenas neste momento. e, em razão disso, requer a reconsideração da decisão proferida combinando com o arquivamento do alto de fração. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria que não exalou parecer nesse caso, mas a SFE, um juízo de reconsideração, avaliou que o recurso foi interposto fora do prazo. Dessa forma, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso. Senhores diretores, conforme opinou a Procuradoria, o meu voto tem três parágrafos e a não reconhecer do recurso por ter interposto fora do prazo ser intempestivo. Mas, eu estou me deparando agora com a informação na sustentação oral que existiu uma orientação da ANEL, um ofício da Superintendência de Fiscalização, na linha que obstaculava a desverticalização da geração da Serom. Doutor André, se me permite ler o trecho do memorando. Eu estou com ele aqui em mãos. Pois não, pode ler. Vamos lá, entre aspas. Acreditamos que, por se tratar de processo de desverticalização da Amazonas, a inclusão da PCH Rio Vermelho poderia representar uma maior morosidade em instrução processual. Isso decorre de dois fatores. Primeiramente, pelo fato dessa usina não ter outorga de geração, sendo desnecessária sua regularização antes da conclusão do processo de desverticalização da Amazonas. Atualmente, aguardamos respostas da SRE se essa usina consta na base de remuneração da Serom para que possamos avaliar qual será a melhor condução do processo de outorga. Não temos como avaliar quanto tempo adicional a instrução dessa análise demandará, considerando-se a resposta da SRE nesse contexto. Essa é a parte do memorando da SRE. Eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho análise, só caracterizo o interpestível, vou tirar o processo de pauta e avaliar esses argumentos que estou tomando conhecimento nesse momento. Ok. Retirado o processo de pauta. Pronto.